Oi pessoal, o que eu tenho nas minhas mãos é a cobra mais tóxica do planeta, a taipano interior. Uma mordida dessa cobra é capaz de matar mais de 100 pessoas do meu tamanho, embora não iremos coletar veneno para o programa de antiveneno, o soro, este será enviado sim para uma universidade para verificar várias toxinas. O que eu vou fazer agora é tirar um pouco da peçonha, então eu coloco os dedos no alvo e lá vai. Vamos nós lá agora, pois você vai ver que é pouca peçonha, uma grande quantidade, mas eles não precisam de uma grande quantidade para causar problemas. Pequena picada desagradável o suficiente para causar problemas, mas nunca resultou numa fatalidade humana a qual estamos acostumados. Isso é provavelmente por causa de um programa de antiveneno no parque de répteis australianos e aqui nas minhas mãos, que está começando a ficar com câmbra. Tchau. Eita, meu irmão, o cara fala tão rápido que eu quase não consegui dublar, eu tive que reproduzir, botar em câmera lenta e olha que estava escrito, eu não consegui dublar direito não. Mas ele estava falando ali sobre a taipano interior, a número 1, cara, a cobra mais peçonhenta do mundo. E é sobre a peçonha dela que eu quero falar. Vamos falar um pouquinho sobre o veneno dela para fazer esse vídeo maneiro? Pois é, essa é a Oxuranus microlepidotus, olha que bonita, a taipano interior, a number 1, ou seja, aquela que tem a pior peçonha de todos. Mas nunca causou acidente assim tão significativo, até porque é uma cobra, como o nome já disse, é a taipana do interior. Ninguém vai lá ficar perto desse bicho, esse bicho está lá no deserto, lá no meio, vive em fissuras de rachaduras do solo. Então assim, não é um animal em que o ser humano vai entrar em contato. Tem aqui, no final desse vídeo, vai ficar linkado, sobre a taipan, teve um adolescente que foi picado por uma e sobreviveu. Olha que muita gente diz que o prazo é 16 minutos para você morrer, etc. Bom, ele foi picado e sobreviveu, mas foi atendido muito rapidamente também, diga-se de passagem. Só que ele não foi picado lá no interior, ele foi picado, assim, lá no centro da Austrália, no local onde você tem a civilização. E como é que ele foi picado ali? Bom, claro, né, tráfico de animais. Ele catou, não sabe-se como, ficou em investigação, ele era adolescente e não deve ter dado em nada. Essa história é maneira pra caraca, assista no final, é só clicar no linkzinho no final, naquela telinha de tela final, que você vai ver. Aí ele sobreviveu porque tomou o soro. Mas o fato é que a peçonha da taipana do interior é power, meu irmão, e o que coloca ela como a número um de todas as cobras. Esses cálculos, eles sempre são refeitos, tá? E aí vem, volta a dizer, sobre aquelas que possuem periculosidade, sobre aquelas que possuem letalidade e sobre aquelas que possuem maior toxicidade. Então, por exemplo, no Brasil, qual é a mais tóxica? Coral. Mas a coral não pica ninguém. A mais perigosa? A mais perigosa é a geraraca, porque é a que mais pica. Mas qual no final acaba tendo mais letalidade? Bom, a cascavel, que pelo número, pelo cálculo de número de pessoas picadas e o número de pessoas que foi a óbito, a peçonha dela tem sido mais letal. Então, são cálculos assim. Dessa maneira, a taipana do interior não é uma cobra perigosa. Ela é uma cobra que tem uma toxicidade enorme, muito grande. Ela, pra você ter uma ideia, em ordenha, você tira ali aproximadamente 44 miligramas de peçonha em peso seco. E é uma peçonha que vai agir como neurotoxinas pré e pós-sinápticas, que vai ter procoagulantes de peçonha. Ela vai causar hemorragia, também é miotóxica, uma mistura, uma mistura de elapídio com víbora, que causa miotoxia, ou seja, vai detonar o seu tecido. Então, isso tudo em conjunto, além do que essa coagulação, essa coagulapatia que ela causa no sangue, dará secundariamente um problema renal. E os testes que foram feitos, que é o teste do DL50, onde você faz os testes com os ratos, pra que você use a menor quantidade de peçonha possível para que 50% dos ratos morram, demonstrou que bastava apenas 0,025 miligramas de peçonha da taipana interior, pra que você tivesse sucesso aí na morte de 50% dos ratos. Caraca, meu irmão! Ou seja, é uma cobra sinistra, é uma cobra sinistra pra caraca, é uma peçonha muito braba. Então, como é que a gente sabe esses testes que são feitos? Ah, pô, o pessoal vai ser picada lá pela taipan pra gente fazer o teste? Não, você faz com um rato, entende? Você vai testar lá nos ratinhos, e aí depois você vai ver que o ratinho é o mamífero mais próximo a você, então provavelmente essa é a mais tóxica. É muito interessante que se colete a peçonha desse animal para que se faça testes a nível de academia, pra saber o que que tem ali dentro dessas toxinas, o que que não tem. Eu não preciso nem lembrar que a peçonha da jararaca, através de uma toxina da peçonha da jararaca, que se descobriu o Captopril, que é um remédio que salva a vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, que é um remédio de pressão, eu mesmo não utilizo, provavelmente seu papai, sua mamãe, sua vovó também se utiliza, e isso prolonga a vida de todo mundo, e evita com que a pessoa morra aí de algum mal, que morra de infarto, etc. Pois é, imagina o que que deve de ter na peçonha da taipan do interior, propriedades que às vezes seriam necessárias pra você evitar problemas na coagulação sanguínea, e um monte de outras coisas que a gente nem faz a menor ideia do que seja. O fato é que é uma peçonha muito interessante, porque mistura justamente a neurotoxina com fenômenos de coagulopatia e também de miotoxina. Isso não deve ser nada legal, deve doer pra caraca, além de outros sintomas. Mas essa aí é a peçonha da taipan do interior, muito interessante, não é não? Escreve aí se não é. Ah, e pra fechar, a balbúrda, tem que ter a máscara aqui da taipan do interior de novo, que é a número um, meu irmão. Aí, é a cobra que causa problema neural, que vai causar também um problema de coagulação sanguínea, vai causar um problema de degradação do tecido, não tem necrose, mas devido, e nem nefrotoxina, mas devido aos problemas de coagulopatia, pode afetar seus rins também. Ah, não deve ser nada legal ser mordido por uma, hein? Balbúrdia! Suiz, Fiocruz, Butantai, CMB, vamos! Ciência! Tá em para o interior! Balbúrdia! Ha, 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 ha! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto